Música Parece que algumas coisas nunca mudam, não é mesmo? Música Oi, a Helios aqui, quem mais poderia ser? Eu não sei, eu já falei pra vocês que eu não sei É, eu tô me sentindo muito solitário hoje, acho que eu vou precisar de companhia Ai, vamos lá meu gatinho, vamos lá meu gatinho Pois é, a gente comprou uma casinha de transporte pro pudim Pra quando a gente foi levar ele, né, pra poder fazer a cirurgiazinha dele E não é que ele gostou da casinha, mano, ele dorme nisso aqui o dia todo, cara Se liga, eu levantei o negócio Ele tá aqui dormindo de boa, ele ainda acha ruim se a gente tenta tirar ele daqui de dentro Começou uma porcaria de uma buzina tocar agora só porque eu tô gravando Parou, que bom Tá com sono, né, Felipe? Tá com sono, né? Você fica a noite inteira, a madrugada inteira perturbando todo mundo E agora você quer dormir, quer ficar em paz, né? Uou, olha só quem tá de volta Vocês lembram dela? Cara, pra você lembrar, pra você lembrar, mano, disso daqui Você tem que ser muito old aqui no canal É sério, você tem que ser muito old no canal pra você lembrar desse wallpaper aqui, mano Acho que a primeira vez que eu mostrei esse wallpaper aqui no meu canal, mano Eu não tinha nem essa mesa aqui ainda Eu usava uma mesinha que era uns pedaços de ferro com uma tábua em cima e eu botava meu PC ali Olha, ó o pudim, pudim já tá curioso Eita, tô assustado até com o vento, coitadinho Enfim, quem é old vai lembrar Vocês tão ligado, não preciso explicar Tá, é... O vídeo de hoje é pra poder mostrar pra vocês uma caixa que chegou pra mim nos correios E eu não sei o que tem dentro dessa caixa Ai, meu Deus O pudim, ele tá encarregado de abrir a caixa pra gente Como vocês podem ver, ele já tá fazendo o serviço dele Isso aí, pudim Abre isso aí pra gente, pudim Eu quero ver isso aí tudo abertinho, tá bom? Não, cara, pra abrir a caixa, mano O que você tá fazendo? Ah, beleza Ele desistiu de abrir a caixa pra mim Enfim Já que o nosso amiguinho não vai abrir a caixa pra gente E eu mesmo abro Mas antes, vamos lá Eu vou explicar pra vocês o que é essa caixinha Por que eu recebi ela E por que eu não sei o que vem dentro dela Essa caixinha foi enviada pra mim de uma empresa chamada Nerd ao Cubo É uma empresa onde você faz uma assinatura mensal E todos os meses, eles vão te mandar uma caixa E você nunca vai saber o que tem dentro dela Porque é surpresa Uou Todo mundo gosta de surpresas, não é mesmo? Todo mundo gosta de surpresas, não é mesmo? Você gosta de surpresas também, pudim? Você gosta? Eu já ganhei muitas coisas legais dentro dessas caixinhas Eu já ganhei essa vidinha extra aqui Pra quando eu morrer Eu vou... Eu não vou morrer, gente Relaxa Eu tenho duas vidas, mano Se um dia aparecer Ah, não sei o que lá O Williox morreu Relaxa, eu vou voltar porque... Ai, puta que... Não, não é seu não É meu pudim Não ousem pegar a minha vidinha, tá bom? Você não vai acabar com a minha vida Não, não Você não pode pegar a minha vida Eu vou deixar pra você brincar, mas você não vai estragar ela Fica aí deitadinho com ela, tá bom? Eu ganhei também essa canequinha aqui do Harry Potter É uma canequinha muito bonita Eu já ganhei esse encanamento do Mario aqui também Muito da hora pra deixar na mesa enfeitando E eu ganhei até um boneco do Minecraft, velho Olha só, mano Vocês podem ver claramente que isso daqui é um boneco do Minecraft Pois é, vem Várias coisas diferenciadas dentro dessa caixa E hoje, vocês vão ver comigo O que é que vai vir dentro dessa caixa Lembrando que caso você queira adquirir uma caixinha dessa O link deles vai estar aí na descrição E eu acho que eu vou ter que tirar essa vidinha daqui Porque o pudim vai estragar a minha vida Solta o pudim Não Não, minha vida Mas, vidinha, eu vou achar que é bem Você é um menino mau Você Você é um menino mau Mas, ok, vamos lá Vamos rasgar isso aqui com a mão mesmo Porque eu tô com preguiça de ir lá na cozinha Pegar uma faca, mano Vocês sabem como que é, né? Ah Você podia estar me ajudando, né, infeliz? Mas, não Você quer é rasgar a minha vidinha Meu Deus, velho Olha só que brisa, mano Ah, foi Abrimos Meu Deus, meu Ok Essa daqui É a caixinha E agora Agora é a hora de abrir ela Pra ver o que vai vindo Ela vem um pouquinho amassada Porque os correios Os correios tão cagando pra minhas encomendas, mano Mas é assim mesmo Acontece Vamos abrir ela aqui Meu Deus, eu tô curioso Aqui, ó Nerd ao Cubo Uou Vamos lá Quando você abre a caixa Logo de cara Você vê um personagenzinho Sabe por que que parece um personagenzinho? Porque essa caixa aqui vai virar um personagem, meus amigos Sabe só Pay Pay Aquela caixinha ali vai virar outras caixinhas como essa Que você pode deixar pra poder enfeitar a estante do seu quarto Fica muito bacana Infelizmente meu quarto não é muito organizado ainda Então não tem um lugar pra botar elas Eu deixo meio empilhado ali Mas um dia meu quarto vai ficar organizadinho Vocês vão ver isso aqui de fundo nos vídeos Esse personagem aqui, mano, certamente é o Blanco do Street Fighter Eu vou montar a caixa pra vocês verem daqui a pouco E vem essa revistinha aqui com o tema do mês Que no caso o tema desse mês é força Então dentro dessa caixa aqui vai vir coisas ligadas à força Então vamos lá, mano Vem uma caixinha verde Não sabemos o que que tem aqui dentro Como isso daqui é uma caixinha Deve ter alguma coisa legal aqui dentro Então eu vou deixar isso aqui pro final Mas vamos lá Temos aqui uma camisa Tamanho P de pequeno Porque eu sou pequeno Abri esse trem aqui pra gente poder ver se a camisa é bonita Ó, parece ser bonita, hein Uou Olha só Eu ganhei uma camisa do Yoda Yoda O mestre Jedi mais pica de todos Caraca, camisa é legal, hein, mano Se liga, se liga, se liga na blusinha, mano Ficou bem legal a camisa Nossa, eu vou usar ela pra caramba Eu gostei de verdade, mano Desculpa, eu não vou mostrar muito a minha cara hoje Porque eu tô me sentindo só o bagaço, velho Pra ver mais o que que veio aqui, cara Uou O que que será que é isso? O que que é isso? Eu não sei, mas eu sei que o Pudim adorou, não é mesmo? Você não gostou, Pudim? Você gostou? Você gostou? Então veio aqui um cordãozinho Parece aqueles cordãozinhos de colocar chave Ou qualquer coisa, sei lá Pudim, você não vai estragar o meu cordãozinho, tá ok? Não vai É aquele estranhozinho de você pendurar no pescoço Daí tu pode botar Pudim Deixa eu gravar o vídeo, ok? Aí você põe no pescoço Pra poder colocar sua chave Botar essas coisas Ah, mas só que pelo que eu tô vendo aqui É da Triforce, cara Link, gente Zelda, ó Zelda Caraca, eu amo Zelda Vem mais um trem Diferenciado aqui Que nunca veio antes, mano Opa, opa, opa Parece ser um Um negócio metálico Ó Metálico O que será que é isso, meus amigos? Tá Veio uma plaquinha Do Good of War Meu Deus do céu Que legal Caraca, e pior que eu nunca joguei o Good of War 4, velho Eu queria ter jogado, mas Mas eu não joguei ainda Não tem um PS4, né? Tá Veio uma plaquinhazinha Pra eu botar, sei lá Na parede do meu quarto Mas o meu quarto também não tem lugar pra botar nada Então deixa pra quando eu tiver meu quartozinho Direitinho E eu achei interessante porque é metálico Se liga É metálico, cara Ou seja, isso aqui não vai estragar se cair no chão, tá ligado? Vê O que mais será que veio aqui dentro? Uou O que será que é isso? Olha só, mais um HQ Eles mandaram outro HQ, mano Eles tão mandando muito HQ agora A Nerd ao Cubo sempre manda um livro pra gente poder ler Porque leitura é uma coisa boa, meus amigos Só que recentemente eles começaram a mandar HQ E eu acho o HQ bem mais da hora que livro Porque, sei lá, livro dá um certo desânimo pra ler Já o HQ é mais bonitinho Tem cenas Você consegue ter noção de como são os personagens Como eles estão falando O que eles estão fazendo naquele exato momento E o HQ desse mês é o HQ do Star Wars Lord City Que conta a história do Darth Maul Que é um dos primeiros vilões que aparece no Star Wars É Bem da hora E quando eu era criança eu tinha medo desse cabloco aqui, mano Olha que bicho feio, velho Tem um negócio aqui agora de papelão Que não vem nada dentro Uau Mais um brinquedinho pra você aí, ó Aí, ó Pronto, toma É seu Tá, é Dentro desse papelão veio esse trem enrolado aqui Escrito Hellboy, mano WTF Será que é um pôster? Isso aqui tá parecendo ser um pôster, cara Caraca Não tá parecendo ser um pôster Tá parecendo ser um Um hiper mega pôster Ah, tem umas paradas atrás também Caraca, velho Vai desdobrar quantas Meu, ah Pera aí, mano Vou ter que jogar isso aqui no chão Meu Caraca, mano Olha o tamanho disso aqui, velho Hellboy 16 de maio no cinema Mano, é um cartaz de cinema, velho É um puta cartaz de cinema Mano, sabe quando vocês vão no cinema Que vocês encontram aqueles cartazes Você Então, é um cartaz de cinema, cara Eu vou botar isso aqui Na mesa do meu computador Pra vocês poderem ver, mano Isso aqui é a mesa do meu computador Isso aqui é o tamanho do cartaz, velho Da hora, mano Botar na parede Isso aqui vai tampar feiura na minha parede toda Pudim, por favor Pare de comer plástico Senão você vai morrer, gato O pudim sumiu do mapa Gatinho O que você tá fazendo aí? Cuidado Vamos ver o que é isso aqui agora Porque eu tô curioso Se tem uma coisa que eu gosto É caixinhas Quando vem caixinhas Eu sei que vai ter uma coisa Diferenciada dentro Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Caraca, eu tô precisando Raspar esse braço aqui, velho Tá muito cabeludo Mas ok Eu vou abrir Em 3 2 Ih, tá doido Abre, abre, Léo Abre, Léo Trem de cerâmica aqui, mano Meu Deus Vai quebrar Se cair no chão, quebra Se cair no chão, quebra Não quer sair Não quer sair Bill Tá saindo da jaula o monstro Meu, saiu, velho Que negócio estranho será esse? Uou Parece uma canequinha Parece uma... Não Nem, 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 nem Caraca, até o pudim Tá curioso aqui agora, velho A caneca da mão do Hulk, cara É a caneca da mão do Hulk, mano Olha só, mano É a mão Pá Do Hulk, velho Imagina você chegar na cara de alguém, ó E pá Com a caneca do Hulk, velho Você tá bebendo de boa Ninguém vai mexer com você Porque eles vão ver essa mãozona aqui Deixa eu colocar aqui em cima da mesa Pra vocês poderem ver direitinho Se liga na canequinha Se liga na canequinha Mano Caneca do Hulk, velho E agora eu vou montar essa caixinha aqui Pra gente poder ver como que fica E eu vou mostrar tudo que veio na caixa Pra vocês poderem ver Voa lá Tá prontinho Esse daqui é o Blanca do Street Fighter Cadê? Aqui, ó Street Fighter Como eu tinha falado É, é Fácil reconhecer, né, mano Se fosse alguém leigo Iria dizer que isso aqui é o Hulk Mas Mas não é o Hulk Mas peraí Agora Agora eu estou Na dúvida, mano Será que essa mão aqui É do Hulk Ou será que essa mão aqui é do Blanca Ou será que essa mão aqui é do Yoda, velho Porque se eu pegar uma espada e botar aqui Essa mão pode ser a mão do Yoda Mas também pode ser a mão do Hulk Ou a mão do Blanca Não, a do Blanca não Sabe por quê? Por causa que a mão dele tem esse extremo laranja aqui, ó E aqui não tem, ó Ok Comentem aí o que vocês acham Essa mão aqui é do Hulk Do Yoda Ou do Blanquitos Esses foram as coisas que veio dentro da caixinha desse mês Veio esse pôster gigante do Hellboy Se vocês não conhecem Hellboy Caralho, isso é um Eu não sei Eu acho que é de Acho que é um HQ das antigas Mas eu só conheço o filme mesmo Que eu já assisti um filme deles Mas, pô, bacana Eu gostei do pôster De verdade Veio Essa mão do Hulk aqui Veio essa paradinha do Good of War Pra você poder botar na parede É metálico Então É bem bacana Não vai estragar nunca Veio esse trequinho aqui Pra você pendurar suas chaves Olha só que bacana Da Triforce Incrível Veio o HQzinho aqui do Star Wars Que eu vou ler daqui a pouquinho Veio essa blusa do Yoda E como eu disse Se você quiser saber como adquirir uma caixinha dessa Clica nos links da descrição E você será redirecionado lá pro Site da Nerd ao Cubo Onde você vai poder saber o preço Como que você faz pra poder pedir a sua Tudo direitinho E é isso aí Beleza Mas então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um vídeozinho mais casualzinho Mostrando as coisinhas que eu ganhei da Nerd ao Cubo Eu sempre gosto de fazer esses vídeos Porque quem não gosta de ganhar coisinhas misteriosas Não é mesmo? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês aí Pra poder ajudar esse vídeo E até a próxima Uou 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 Uou